Beleza, galera? Vamos lá. 5.000 ao quadrado menos 4.999 ao quadrado. Como é que nós vamos resolver essa questão aqui? Parece ser grande, mas não é. Nós vamos utilizar produtos notáveis. Lembra produtos notáveis? Deixa eu colocar aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B vezes A menos B. Produtos notáveis. Nesse exercício aqui, vamos ver quem é o A e quem é o B. Olha só. Aqui está 5.000 ao quadrado. Seria o A menos 4.999 ao quadrado. Seria o B. Então, aqui. A igual a 5.000. E o B é igual a 4.999. Só para fazer uma comparaçãozinha aqui. Agora, eu vou pegar aqui. Vou pegar esses dois aqui de novo. 5.000 ao quadrado é igual a 4.999 ao quadrado. Voltei aqui para... nosso exercício aqui. Como é que vai ficar aqui? O A, quem é o A? É 5.000, né? Mais, ó. O B, ó. O B é 4.999. Vezes, ó. O A, 5.000. Menos o B, que é 4.999. Agora, eu vou passar aqui para baixo, ó. 5, aqui. É a mesma coisa aqui, ó. 5.000 ao quadrado, ó. Menos... 4.999 ao quadrado. Subi um pouquinho aqui, ó. É igual a 5.000 mais 4.999. 9.999, né? Essa conta aqui, ó. Vezes, ó. Essa conta aqui, ó. 5.000 menos 4.999 é igual a 1, né? Agora, vamos multiplicar aqui, ó. 9.999 vezes 1, ó. 9.999 vezes 1, dá 9.999, ó. Então, essa conta aqui, ó. É igual a 9.999. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui. E aí